Vamos falar verdade pra vocês Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Você que nunca para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha por toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei, estamos aí pro que der e vier Ei, 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 estamos aí no que deve ter Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livros de mulher nua Você que vê coisa invisível Você que crê num todo poderoso Você que nasce Você que cresce Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade Apoi saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Apoi saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Ei, ei, estamos aí no que deve ter Ei, ei, estamos aí no que deve ter Ei, ei, 이, ei, ei, me deixe Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que foge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livros de mulher nua, você que vê cruzado e consiga Você que crê num todo poderoso, você que faz, você que cresce Você que luta para se manter, você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade, a fim de saber, a verdade A fim de saber, a fim de saber A fim de saber, a verdadeira verdade A fim de saber, a fim de saber Estamos aí, porque dá em mim é Estamos aí, porque dá em mim é O que é isso?